LATINOA ENGÃO LATINOA lá já Lá na chair cá Ja, pê-lá Chaves Esperava Arrega, pá-rê Band DB Cadê? 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 Você já! É que arroba o aquele Arroba o aquele Arroba o aquele Beleza e pipira Arroba o aquele 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 Agora o arroba o aquele E o arroba o aquele Que vai atrás De uma zocaira E o que vai atrás Da jaiô E com uma galeta Aguado o cheiro E o arroba o que já não faz Pode Tamborim na rua Pupo enroba a capa Nossa senha Música Latinoa